A CIDADE NO BRASIL Pra ver você mais feliz Escuta o trem de ferro alegre a cantar Na reta da chegada pra distância No coração sereno da tua dar bem querer Tanta saudade eu já senti Morena, mas foi coisa tão bonita Da vida nunca vou me arrepender Morena, ouvir comigo esta cantiga Sair por essa vida aventureira Tanta tatuada eu trago na viola Pra ver você mais feliz Escuta o trem de ferro alegre a cantar Na reta da chegada pra distância No coração sereno da tua dar bem querer Obrigada 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 Obrigada